Goiânia passou pela história por poucas horas, mas de uma importância muito grande, justamente por causa da esposa do Capitão Mor, que suplicou para que ele soltasse. E eu acredito piamente que essa história realmente tenha acontecido, porque Franklin Tavro morou aqui. Sofa, mangos, a cabeça de galo, o caldinho de frio. Vamos lá na cidade de Goiânia. Tem tudo para ser aqui, ó, essa igreja. Eu vou deixar para dormir. Vai, vai. Eu vou deixar para dormir. Vai, vai. Olha a cabeça. O cabeleira foi preso em 1786. E trazido para cá, para a casa do Capitão Mor. Nós estamos procurando a casa do Capitão Mor e a igreja do Amparo, né? Lá do Amparo. Você conhece, essa é você. Você, você. Você quer usar? Chegamos aqui ao lugar que nós estávamos procurando de cara. Já iam indicando novamente para outro lugar. Instituto Histórico Arqueológico e Geográfico de Goiânia. IHGGO. 1870, 1847, 1970 e 2015. Largo da igreja do Amparo. Nesse espaço, na casa do Capitão Mor, Cristóvão de Holanda Cavalcante, no ano de 1776, é 1786 na verdade, o temido cangaceiro Cabeleira ficou preso. Foi desse local que nas revoluções de 1817, 1821 e 1824 as tropas de Goiânia partiram para o Recife e Estrada Real. Apoio cultural, empresário Paulo Gustavo Alima de Moura, Paulo Luca Moura, de um projeto de 2017 que é Paredes que Contam a História. Eu percebi que existem outras placas como essa aqui contando justamente essas histórias. Provavelmente aqui não existia Largo, tinha as casas aqui nesse espaço, tinha a casa do Capitão Mor em si. Está aqui a igreja, a igreja provavelmente é a mesma coisa. Vamos aqui. Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos. Sua construção primitiva data do ano de 1681. Passou por uma reforma em 1870 quando demoliram os corredores laterais. Apresenta estilo barroco, sua fachada é composta por quatro portas, sendo uma de acesso à Torre Cineira. Na parte superior do frontão estão três igrejas avarandadas, em frente à igreja existe a Praça da Bandeira. No Altamor, a igreja e a imagem de Nossa Senhora do Amparo foi um presente da Princesa Isabel. Existe também a lápide do túmulo de Jerônimo de Albuquerque, um herói pernambucano e de sua mulher, tombada pelo IFAM como Patrimônio Histórico Nacional em 1938. Durante muitos anos o prédio funcionou como um museu temporário que exibia peças de arte sacra, datada do século XVII, que recentemente migrou para o Prédio de Serviço Social do Comércio no Sesc. aqui na Prefeitura de Goiânia. Então, gente, o cabeleira ele veio e ficou aqui nesse trecho, aqui na casa do Capitão Morro. Eu tô com um livro cabeleira aqui, que é de uma importância muito grande, de vinte reais aqui para passar o dia. Se inscreve aqui no nosso cangace na literatura, gente. Hoje é dia de feira. Igual a música. É dia de feira. Quarta-feira, sexta-feira. Então, amigos do cangace na literatura, paramos um pouquinho aqui, né? Bem cansado, gente. Rodamos, rodamos, rodamos. Goiânia é linda, linda. Um complexo arquitetônico lindo, lindo, lindo. Igrejas belíssimas, casas lindas. E hoje, sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021, às 16 horas, vai ser mais exato de 25 minutos, a feira pegando fogo. Além de quente, muita gente. Que massa. Aí demos uma volta, demos uma caminhada, encontramos ali a placa do Largo, que aqui é todo o trecho e aqui a igreja. E aí eu vou ler o capítulo do Cabeleira, que fala aqui de Goiânia. Lembremos que Franklin Távora ele eleva mesmo aqui a população, a esposa do Capitão Morro, ele a coloca num nível altíssimo aqui, como vocês estão vendo aqui. Essa é a edição que eu gosto de mexer muito nela, é uma edição nova. E a letra grande, né? É muito boa pra acabar lendo e é muito interessante, ó. Ó, vocês que tem o livro Cabeleira, do Franklin Távora, não o meu, é... podem pegar aí o capítulo 17, de pausa, ok? Capítulo 17. Não é a mesma página porque varia de edição pra edição. Grande concurso de povo tomava uma tarde, como agora, uma das embocaduras da Rua do Amparo, que é justamente essa rua aqui que chega aqui na Igreja do Amparo, na ilustre Vila de Goiânia. Depois de algum tempo, chegaram de longe, do lado do Barro Vermelho, ao ponto da reunião, os sons de um clarim, que logo cessaram para deixar... deixarem ouvir os rufos de um tambor. Barro Vermelho. A este sinal, sofregadamente, esperamos, avoroçou-se a multidão. As mulheres compuseram os seus lenços no pescoço, os lençóis na cabeça, os cabeções de renda. Então, muito em uso. As mães aconchegaram bem a si os filhos menores que tinham pela mão. Os pais foram ocupar seu posto, que não mais desampararam, ao pé das consortes e filhas que se mostravam temerosas do que poderia vir a acontecer. Porque em muitos circunstantes, a circuncidade, a curiosidade, se substituiu logo o terror, pânico, difícil de vencer e sempre com um contagioso e pegadizo. A Rua do Amparo contava, então, uma só casa de sobrado. Coincidentemente, a gente só tem um sobrado aqui, antigo, ó. Se era ali, eu não sei. Via-se na varanda deste Dona Leonor, mulher do Capitão Morro. Seus belos olhos estavam voltados para o extremo da rua, onde era tudo confusão e burburinhos. Entre os anéis de seus negros cabelos, brilhavam ricas flores de ouro e coral semelhante, a mão malmiqueres e pitangas. Um vestido de seda azul, parecido com esse aqui, ó. Um vestido de seda azul com ramos de rosas brancas que lhe subiam a fímbia, a cintura, deixava adivinhar as formas admiravelmente corretas da nobre senhora, cuja gentileza impunha a todos, preito com o que não daria mal uma princesa. A seu lado mostravam-se outras senhoras pertencentes à primeira família da vila. Lembremos que Franklin Távora morou por um tempo aqui nessa cidade, né, aqui em Goiânia. Eu vou perguntar alguém se existe algum povoado chamado Barro Vermelho aqui, porque pelo menos a gente sabe de onde eles vieram. Licença, senhora, existe um povoado chamado Barro Vermelho aqui? Eu só não moro aqui não. É, obrigado. Um a zero. Motax! Motax! Existe um povoado chamado Barro Vermelho aqui? Pra que lado é? Lá pro fundo, né? Junto da cadeia pública, né? Ela é inteira ainda, a cadeia. Oi? É a cadeia antiga, de antigamente ou ela é nova? É, antigamente é aqui, não sei. A antiga era aqui, não era? Ainda é Barro Vermelho. Através da pista é Barro Vermelho. Ainda se chama Barro Vermelho. É, tudo que vai é Barro Vermelho. Obrigado, irmão. A gente fazendo perguntas chegam as respostas. Ó. Então, aqui, ele chegou... Depois de alguns tempos, chegaram de longe, do lado do Barro Vermelho. E tem lógica, nininho. E tem lógica. Sabe por quê? Porque ele foi preso pra esse lado mesmo, lá. Lá na coisa, em Paudalho. Paudalho é pra lá. Então, eles vieram de lá. Então, tem lógica. Então, esse irmão ataque, de vez em quando, acerta uma, né? Ó. A soldadesca rompeu... É... Com o grande... Com o grande prisioneiro, o Cabeleira. A casa do Capitão Mó. Que era aqui nesse trecho. Este vinha à frente do batalhão e montava a sua cavalgadura de estimação, ricamente a jaezada. Ao lado do Capitão Mó, mostrava-se alguns coronéis e ordenanças. O Cabeleira tava vindo lá de Paudalho. Lembra lá do engenho novo, foi preso lá, etc. O prisioneiro aparecia no centro da tropa. Sua fisionomia estava triste. Mas não tinha a carregada expressão da perversidade, nem o viu abatimento da covardia. Seu passo posto, que forçado, era firme. Qual devera ser o de um homem, de poderosa organização, aos 24 para 25 anos de idade. Faltava, porém, a esse homem à prontidão dos movimentos físicos, ao que se inúmeras vezes devera sua salvação. Uma corda de couro cru, prendia-lhe em diferentes anéis os braços, poucos dias antes, prestes a levar a destruição e a morte a afastadas regiões. Poucos foram os que não tiveram os olhos arrasados de lágrimas quando viram escravo de uma cadeia ignóbil, do infeliz moço, que ainda ontem tinha imensidão a seu dispor, ou seja, estava solto, e era livre como as feras do deserto. A presença do infeliz aqui em Goiânia despertaram a piedade de quase todos os espectadores. Naquele tempo, a cadeia de Goiânia não tinha a solidez do que se vê presentemente na rua direita. Era uma casa, um só pavimento. Aqui faltava quase todas as condições de segurança e higiene que as penitenciárias modernas reúnem. Existe um documento, inclusive, pedindo para reformar essa cadeia. Vou ver se eu encontro e coloco aqui na tela para vocês. Vocês estão vendo agora, caso eu encontro. Se não encontrar, continua aqui a conversa. Não só pela manifesta incapacidade da prisão pública, mas também por não confiar de ninguém à guarda de um réu do quilato do Cabeleira. O Cabeleira resolveu Cristóvão de Holanda tê-lo em sua própria casa durante o tempo que fosse necessário para os preparativos da jornada ao Recife. Ou seja, eles vieram de Pau d'Alho para cá e ao invés de levar para a cadeia que estava o farrapo, segundo documento que eu consegui da época, ele trouxe para a casa dele. As autoridades de Goiânia reuniram-se à noite, na casa do Capitão Mó, que a tuba da fama começou a pregoar como um salvador da província. Enquanto essas autoridades praticavam da questão do dia, a prisão do malfeitor este, no pavimento inferior de que uma parte lhe fora dada por homenagem, entregava-se a fungas cogitações. Um soldado que dele se compadecera o tinha persuadido a ir passar alguns momentos no quintal a fim de se divertir com suas ideias tristes. O Cabeleira sentara-se a um canto à sombra de uma cajazeira. Em qualquer parte para onde envolveu os olhos só lhe apareceram guardas que não perdiam um só dos seus movimentos. O legal, o legal é que o Franklin Tavura morou aqui e na época que ele morou aqui, no século 19, ele conseguiu ainda pessoas que tinham depoimentos, ainda fontes primárias dos acontecimentos. Entendeu? Em qualquer parte para onde envolveu os olhos só se apareceram guardas que não perdiam um só dos seus movimentos. Ergueu os olhos acima dos altos muros que o cercavam e deu com vista nas belas estrelas que tinham sido suas companheiras no deserto. Aqueles achos saudosos, guias, leais e constantes do filho da liberdade não alumiavam agora nesse filho, senão o escravo da justiça que qualquer criança poderia impunemente insultar. Lembrou-se de Luisa, cujo cadáver não lhe havia permitido. Lembremos que Luisa é uma personagem ficcional criada por Franklin Tavura por ser de um período romântico, realista e etc. O soldado afastou-se do cabeleira para que este não lhe visse as lágrimas de quatro encantos que estavam banhando suas faces. O soldado estava chorando. Não se afaste, camarada, disse-lhe o prisioneiro. Tenho certeza que você não me quer mal e por isso quero pedir-lhe um favor. Não sei como poderei passar essa noite com a tristeza que tenho. Poderá você arranjar minha viola? Pouco depois, ignotos sons, que estão acima do maior elogio, levavam melancolia e saudade ao coração de todos aqueles que se fizeram ouvir. Fora já servida a última refeição e os hóspedes se haviam retirado para suas casas. Era tudo mudez na rua e vizinhanças. Os sons meliflos, que já haviam imposto silêncio aos soldados, chegaram ao terrado da casa de Cristóvão como uma torrente celestiais, melodias que lembravam a harpa de Davi ou a lira de Anfião. Essas melodias comoveram o capitão Mó e sua jovem senhora, que iam ficar dentro de algumas horas separado de novo. Aí o Cristóvão de Holanda disse, Como são tristes os sons dessa viola. São as últimas despedidas de quem está a entrar no reino da verdade. Aí a coisa... Mas me entristecem essas palavras suas, Cristóvão. Se nós o pudéssemos salvar, disse Leonor, a esposa desse. Se nós pudéssemos salvá-lo... Que diz Leonor! Ele é um grande assassino. Sua mão tem derramado rios de sangue inocente. Os monstros não têm entranhas mais cruas das que a dele. Aí ela... Pobre moço, para atestar que seu coração não é tão mau, nem sequer lhe vale a expressão de bondade que tem no rosto. Escuta, Cristóvão. Conversávamos aqui há pouco eu e Dona Catarina. Gonçalo Paz estava ao nosso lado, se não quando vierem trazer-nos delícias e despertar a nós saudades como ao vento dos sons que os prisioneiros traem com rara delicadeza sem inspirar de instrumento. Dona Catarina manifestou, então, um grande desejo de o conhecer. E o fizeram? Descemos ao quintal acompanhado de Gonçalo. Assim que nos viu, ele levantou-se e nos saudou respeitosamente. Eu disse... Continue a tocar, cabeleira. Aí ele disse... Ah, senhora, mal posso pegar na viola. Mal posso pegar na viola. Além disso, eu não sei tocar coisa capaz, minha senhora. Mas estes sons grosseiros podem melhorar se vossa senhora, por sua bondade, mandar que me afrouxem um pouco esses laços. Ele estava amarrado e pediu para afrouxar um pouquinho os laços para ele poder tocar. A corda penetrou-me na raiz das carnes e tira-me em toda a ação. Fiz sinal a Gonçalo para que satisfazesse o pedido do prisioneiro, mas Gonçalo não deixou. Fez bem, disse o capitão Mó. Pode fazer sem susto o que minha senhora manda, senhor tenente cabeleira. Tenente, cabeleira não fugirá porque está cansado de viver, disse o prisioneiro. Faltam minhas expressões para lhe dizer. Cristóvão, o que ouvimos então? Notas de órgão inspirador. Eu estou emocionado aqui. Que história, velho. Não dizem os mistérios de melancolia que debulharam da viola do desgraçado. Vendo tão moço, tão artista e tão infeliz, todos nos sentimos como ouvidos de sua sorte. E ele, ele e o prisioneiro choravam e soluçavam como uma criança. Basta, Leonor, disse Cristóvão abalado com a narração que acabaram de ouvir. Dona Leonor, surpreendendo este sentimento do marido, propôs-se tirar dele o maior proveito para o infeliz. Atirou-se a Cristóvão de Holanda e o cobriu de afagos e carinhos. Fez mil rogativas para que se amerceasse da sorte do cabeleira. A seu entender, alguns anos de prisão bastariam para que ele corrigisse, corrigisse e emendasse, né? Ficasse bem. Mas quem diz que não será esta a pena que lhe vai impor? Perguntou o capitão Mó a ela. Não disse já o senhor Cristóvão. Sou eu que lhe peço que dê escapula ao infeliz. Escapula, Leonor? Escapula? Exclamou Cristóvão. E minha honra e meu dever. Ela pediu para soltar ele, para dizer que ele escapou. Eles não ficarão manchados como um ato. Ela falando agora. Eles não ficarão manchados como um ato de humanidade. Todos dizem que a mal conselhos e funestos instigações deve o cabeleira o ter cometido tanto crime. Pois bem. Pois bem. Oi. Boa tarde. Pois bem. Aquele que o aconselhou e instigou a prática desses crimes, o verdadeiro criminoso, lá está para responder pelo que fez, que é o pai dele, Eugênio. E mandou o filho fazer. Sua condenação servirá de exemplo à sociedade e ao próprio filho dele. Mas a condenação deste será uma grande injustiça. E o céu não permitirá jamais que para ela concorra Cristóvão Cavalcante, que sempre trouxe limpo o brasão de que legaram seus avós. O capitão Mor levantou-se com a palidez na face. A poderosa dialética da consorte o havia feito sentir mais alterações na alma do que seu próprio carinho no coração. Está acabando, gente. A verdade sobre o cabeleira era justamente aquela que sua mulher havia resumido em meia dúzia de palavras vivas e violentas. Depois de ter dado alguns passos no terrado, Cristóvão caminhou para a dona Leonor e não tinha perdido de vista. Tudo o que disse é verdade, Leonor. Mas sou eu acaso o juiz? Não sou mais do que o executor de uma ordem do governador da captura, né gente? Acredito que prendi um criminoso para o qual se a mim competisse julgá-lo. Teria eu uma condenação mais branda, mas o direito de o mandar ir embora não o tenho eu. Se usasse de semelhante faculdade, Cristóvão de Holanda teria lançado sobre seu nome honrado uma mancha indelével. Tendo dito essas palavras, Cristóvão de Holanda recolheu-se imediatamente a seu gabinete em companhia de Gonçalo Paz. Quando a lua apareceu no céu triste e pálida de Goiana, como os anjos dos sepulcros, a tropa recebeu a ordem para partir no mesmo instante. Provavelmente a informação vazou de que eles estavam quase tramando para soldá-lo. Aí chegou a ordem, leva logo para a cadeia lá de Recife, na mesma noite, gente. Ele passou só algumas horas aqui onde nós estamos. O Capitão Mó precipitava a jornada que havia dilatado para o dia seguinte. É isso. Pouco depois a tropa moveu-se, Dona Leonor, anjo de amor e de benevolência, deixava cair nesse momento em silêncio algumas lágrimas límpidas. Como sua alma. A respeitável senhora tinha saudades do esposo que novamente se ausentava. E pena do infeliz que a morte atraía a si na forma de um patíbulo e em nome da lei. Sabe qual foi o pior disso aqui? Franklin Távora já entregou, antes de acabar o livro, que o cara ia para a forca. Já falou aqui do patíbulo. E aí eles acabaram, chegou aí no próximo cabelo. Chegou, enfim, o momento da extrema aprovação. Ainda não tinha decorrido um mês quando se ouviram os duros sons, tal e tal. Já se passa quase um mês aqui depois que levaram para lá e ele ficou preso, julgado. Foi mandado para a forca. Quatro dias depois de julgado, o cabeleira foi enforcado justamente no mesmo lugar que o Frei Caneca foi arcabuçado ou espingardado, como por assim dizer. Gente, o livro do Franklin Távora, eu sou extremamente apaixonado pelo livro. Goiânia passou pela história por poucas horas, mas de uma importância muito grande, justamente por causa da esposa do Capitão Mor, que suplicou para que ele soltasse. E eu acredito piamente que essa história realmente tenha acontecido, que Franklin Távora morou aqui. Nem sei se tem rua Franklin Távora aqui, ou se tem alguma rua cabeleira, ou alguma rua Cristóvão de Holanda. Provavelmente tem. Se tiver, eu vou colocar aqui, se vai aparecer tem, tem, não tem. E é isso. Não tem. E esse é o cangace na literatura, gente. Que felicidade estar vindo aqui. E com esse programa, com essa vinda à Goiana, só faltava essa vinda à Goiana. Eu dou como encerrada a pesquisa sobre o cabeleira em si. E esse é o nosso cangace na literatura. Eu estou muito... Não sei, talvez ler aqui no lugar que tenha ocorrido todo o fato. Em breve eu estou fazendo a pré-venda do livro cabeleira, gente. Hoje também foi um dia muito difícil. Eu vi muita gente morta. Muita. Muita gente morta lá no cemitério. Tinha seis velórios acontecendo ao mesmo tempo. Tinha alguns corpos. E assim, estou bem cansado mesmo. E é isso, gente. Valeu. Esse é o nosso cangace na literatura. Boa, onde é que vem esse negócio? Olha, nininho. O milhinho já cortadinho, ó. Ali, ó. Oh, rapaz. Obrigado, viu? Valeu, gente.